É muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa diferente. Minha comida é toda... Vou dizer que é natural, porque não é. Porque eu gosto de uma gordurinha também. Aqui a gordura faz bem. Mas que é natural, só não é saudável. Mas é sabor, né, cara? Não tem jeito, cara. Eu lembro ensinando a minha sobrinha para fazer um carbonara e pegando a gordura do bacon. Você vai usar isso? Falei, mas claro! Sem isso não tem sabor. Aí bota, porque bacon é bom. Falei, graças a Deus. Eu acho que ela gosta. Bacon é universal, né? Quem fala que não gosta de bacon está mentindo. Ah, eu duvido também. Duvido essa pessoa. Eu tenho certeza. É, são vegetarianos e não gostam de bacon. É aquele cara que abre a geladeira. É uma opção, né? O time adora vegetar. Você vai procurar essa pessoa que fala que não gosta de bacon ou ela está na geladeira às 4 horas da manhã, quando está todo mundo dormindo. Assaltou na geladeira. Aí coloca na airfryer para esquentar ali. É, eu gosto tanto de bacon, eu tenho um bacon no corpo. Mas esse bacon aqui é bacon mesmo. Porque de tanto ficar encostada ali perto de algum lugar quente, já defumou, né? Já está defumadinho aqui, meu bacon. Mas dentro desse contexto todo, a gente falou até que em São Paulo nem tem tanto restaurante de alta gastronomia como se vende, né? Tem muito restaurante bom. Sim, maravilhoso. Mas a alta gastronomia... Eu comecei a pensar outro dia, Alex, isso aqui, Dombra... E aí fiquei... Fazendo paralelo, né? Do Ju, não sei o quê. Cara, a gente está falando de uma metrópole gastronômica, que é São Paulo. Mas aqui a gente fala... Comparando com o balneário que é o Rio de Janeiro. Triste falar isso. Porque a gente veio falando no caminho, né? No bastidor, na fofoca. Gente, não se ofenda a balneária em qualquer cidade que tem a praia. É, por favor, não estamos desmerecendo nada. Eu amo a minha cidade. É um balneário, fato. Geograficamente é um balneário. E aí, a gente estava até falando sobre isso. Como o Rio de Janeiro é uma cidade cosmopolita, com um comportamento de consumo tão provinciano. Sim, queria ser São Paulo, mas na verdade é Búzios. Eu acho que eu não queria ser São Paulo, não. Não, é só para fazer o comparativo com cosmopolita. Ah, entendi. Parabéns. Obrigado. Obrigado. O exagero segundo seria que queria ser Nova Iorque, mas... Aí está menos, menos, menos. Queria ser New Jersey, mas na verdade é Búzios. É Búzios. A Raio do Cabo. Aí você puxou pesadíssimo. A Raio do Cabo é lá no pontinho. É maravilhoso para você, não. Ah, é um lugar lindo. Maravilhoso. Deixa eu falar daquele restaurante que... Não fui. Ele flutua em 120 mil garrafas pet. Não fui. É legal? Sensacional. Ele fez um cercado dentro das garrafas pet. Ele produz as próprias hostas. Mas... Você quer a hoxa? Quero quantas, 12. Espera aí. Aí o cara vai e some dentro d'água. O cara foi comprar a hoxa. Gente, que demais. Eu não conheço. Aí ele volta com a corda de hoxa debaixo do flutuante. Ai, gente, que tudo. Maravilhoso. Como ele diz... Maravilhoso. Eram 80 mil garrafas. Mas aí o Jimmy ia, aumentaram para 120, para garantir. Não foi, Jim? Foi. Ah, sim. Seu boné está maneiro hoje. Para não falar teu cu, eu fiz isso. Entendi. Eu não vou falar teu cu para você. Uma pessoa de garba e elegância, né? Ela não passa por esses tipos de... Você reparou que ela não fala, mas ela... Populacho. Ela não se incomoda, mas ela não pronuncia. Eu não tenho ideia, porque como é que ela concordou de vir aqui, cara. Estou brincando, Flavia. Agora, vem cá. Beleza. Alto gastronomia de São Paulo está morrendo e a gente está bombando. O Flavia não está morrendo, não. Estou brincando. Estou brincando. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Mas você acha... Eu estou só puxando a sardinha, a brasa. Não, eu acho que você tem razão. Porque o Rio tem bons... A minha pergunta é a seguinte. O Rio tem sardinha, São Paulo não, né? A gente pesca aqui. Obrigada, Tim. Dois. Obrigado. Para não perder o fio, o que eu queria, no fundo, saber é... Você acha que a gente se aproximou... A gente, que eu digo, ou o setor de gastronomia no geral. A gente se aproximou mais do cliente quando a gente abriu mais flanco. Hoje a gente está muito mais segmentado, né? A gente não tinha restaurante vietnamita no Rio. É, os restaurantes eram assim, comida internacional. É, nossa. Era a coisa que mais me irritava. Aí o cardápio era publicado pela Barça. É. Você tinha restaurante com o cardápio da Barça. Comida internacional. Comida internacional, quem inventou isso, comida internacional? 14 páginas com letras miúdas. 37 pratos em cada página. Gente, para dar errado aquilo, é assim, tipo um estalo. Não, eu ficava imaginando, na época não, mas imagina o comprador. Gente, coitado desse homem. Esse homem tinha várias úlceras. Não, nem tinha, né? Comprador. Você não tinha um comprador. Não, era pedido no caderno de espiral. É, e não, e detalhe, os vendedores que tomavam os pedidos iam lá, não tinha... Não tinha processo, procedimento. Eles vendiam. Eles que vendiam. E a gente se virava, né? A gente não, porque naquela época... O cara olhava o caderno e falava, ah, você tem isso aqui, usa pápica, né? Então, estão aqui, dois quilos de pápica e ficava isso. Aquela pápica lá. É, ficava pápica e a gente ficava com cor de cominho depois. Bom, ficava uma pápica meio pálida, né? Nossa, sim. Agora, vem cá. E você acha que a gente se aproximou do público com essa mudança? Olha, eu acho que teve, assim, muito, por exemplo, muitos chefes trocando ideias com as pessoas porque estava todo mundo desesperado, né? Naquela aula, querendo receber comida. Outras pessoas que foram perdendo emprego, que viram que poderiam fazer as suas próprias... Não estou falando só de quem tinha, né? Às vezes, eu acho que até deve estar difícil hoje para formar uma equipe. Vocês me corrijam aí se eu estiver errado. Não, está impossível. Deve estar difícil, não? Porque muita gente que era, que trabalhava com a gente, que ficou desempregado, viu que podia fazer, sustentar ou ganhar o salário que ele ganhava, né? Fazendo bolo, vendendo pão... Eu vou te dar um número para reforçar isso que você está falando agora. Sabe quantos negócios no Brasil, em gastronomia, MEI, abriram em 2020? Não tenho noção. Um milhão. Um milhão de novos negócios em gastronomia, MEI, abriram no Brasil em 2020. Só um dado para você saber. A Brasel divulgou um dado, assim que a gente entrou em pandemia, que o Brasil tinha oito milhões de empreendedores em gastronomia. Esses oito milhões de empreendedores, se eu não me engano, eram 30%, não tinham CNPJ. A campanha do governo pelo MEI foi para... É, isso aí. Eram microempreendedores, muito microempreendedores. Era o bolo da dona Lotinha. Sim. De quintal. Dona Lotinha, adoro ela, gente muito boa. Dona Lotinha. Depois eu te conto a história da dona Lotinha. Depois você conta para mim. Mas um milhão de novos CNPJs é muito significativo. Muito, nossa, gente. É muito. E é lógico que dentro desse contexto... Cara, é 12,5% de aumento. Gente, é uma doideira. A gente também tem que levar em consideração que dentro desse contexto, alguns chefes, alguns colaboradores-chave de algumas empresas, para conseguir manter o seu nível salarial e que as empresas não eram capazes de pagar, acabavam trabalhando em dois lugares diferentes. Sim, muita gente. Começaram a ser contratados por MEI. Ou se desligou o CLT e passou a prestar serviço como empresa. Exato. Porque aí vai... Por exemplo, eu... Eu estava até brincando com a Flavinha. Eu sou garoto de programa, né? Porque eu faço programas em lugares diferentes. Porque eu faço consultoria. Faço ali, faço aqui, faço aqui, faço aqui. Eu sou MEI. Não sou MEI, né? Mas eu sou empresa. Muita gente descobriu que podia fazer isso não fazendo consultoria, mas prestando serviço efetivamente. Sim. Então, e conseguiu manter uma renda mesmo sem ter uma estabilidade. Mas a gente virou um país mais empreendedor, efetivamente, do que era antes. É, troca de estabilidade pelo leque de opções, não. Você pode prestar serviço para mais gente, emitindo um ato. Exatamente. E é tudo... Aí eu vou dar parabéns, aí no caso nosso, especificamente para a Prefeitura do Rio, porque a colocar tudo online foi jogada de mestre. Isso daí foi a grande mudança, eu acho. Você resolver isso... Lembra como é que era, gente? É, o MEI é 100% online. Isso é maravilhoso. Quando sabe o MEI é limitado, você tem que ir lá no Jusserde colocar o contato social. Mas ok, é uma ida só e acabou. O resto é tudo online. Quer dizer, facilitou. Eu acho que você não precisa mais, não. Não? Melhorou mais ainda. Agora eu acho que a Jusserde aceita documento digitalmente. Gente, isso é maravilhoso. É, porque agora o contrato social não precisa nem autenticar a assinatura, né? Ah, é verdade. Você tem a digital lá e tal. Sério, tem. Não, eu acho que muita coisa melhorou. A gente acelerou muitas coisas que iam acontecer devagarzinho. Acelerou essa parte online. Devagarzinho, talvez nunca. Ou talvez nunca, exatamente. Outra coisa online também que eu acho que melhorou muito foi a nossa comunicação com os clientes e com pessoas interessadas em gastronomia. Eu acho que nunca se falou tanto, nunca se cozinhou tanto, nunca se... Eu acho que isso foi muito bacana. Eu agora estou começando... Demorei muito a me tocar disso. Fiz duas aulas experimentais online e foi tão legal. Porque eu achava assim, ai, não tem a pessoa, mas a gente fez aquela tipo zoom. Cara, foi divertidíssimo. E as pessoas no dia seguinte, a aula não acabava, né? Porque ficou uma semana, falei, gente, eu vou desligar o grupo, gente. Não dá. 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 O que é isso?